E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre Reborn, aquele RPG que nós amamos nesse canal e que nós estamos gostando dele cada vez mais. Seguinte galera, eu já estava dando uma olhada no Warren Report antes da gente começar e tem a missão aqui do Azeustan. Cara, eu não queria fazer a missão do Azeustan, sinceramente. Vamos fazer, vai? Mas eu não estava afim de fazer essa missão dele não galera. Eu já tenho o Azeustan liberado, ele não é necessário para o Koda, então meio que não dá vontade de fazer a missão dele. Uma coisa interessante, olha lá, eu posso até dar level 5 galera, olha, level 5 on, level 5 off. Vamos dar, ah, a Raven está aqui, como eu tinha prometido que eu ia liberar né, eu postei o vídeo. Vamos dar level 5 off aqui, vamos fazer a missão dele rápido e tudo que eu puder dar level 5 nessa parte do jogo eu vou dar, beleza galera? Isso aqui eu vou estar pulando tá? Quem quiser ver o vídeo de eu recrutando o Azeustan, ele já está no canal. Então, é, eu já recrutei o Azeustan e já fiz o capítulo 4 todinho. Ahn, vambora. A gente vai fazer essa luta aqui porque é parte do capítulo né, eu poderia só não fazê-la, mas eu não acho certo, vou fazer. Só que eu não vou continuar a história não galera, eu não vou para The Pirates Graveyard não. Não precisa fazer The, e olha que eu já fiz o Azeustan né, então, não preciso me preocupar com o Koda, é, caso precise do Azeustan, acho que não vai precisar não. De qualquer forma a gente já fez The Pirates Graveyard e tamo safe. E talvez eu não vá estar fazendo tudo nesse episódio aqui, tá galera? É, eu vou fazer o que eu consegui fazer nesse episódio aqui o melhor possível. Talvez eu vou dividir esse episódio em duas partes, o episódio 4. Pra ficar melhor. Episódio 3 foi gigantesco, levou 4 horas, mas foi necessário que o episódio 3 fosse gigantesco, tá? Se não a gente, se não a gente deixa ele mal feito, porque o episódio 3 é só batalha, 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 então é melhor que ele seja daquele tamanho mesmo. E é o melhor episódio do jogo, tá, na minha opinião, 3. Aquele Sun Rector e o pai dele são os melhores personagens do episódio, mano. Beleza, e a gente tem o Vice vivo, galera. Tem coisa melhor do que ter o Vice vivo? Com sorte, com sorte não, né? Se a gente seguir bonitinho aqui, a gente faz o final da princesa nesse jogo aqui. Consegue a nossa querida irmã. E a gente já pode, já vai poder fazer bastante os Koda, é... Já vai poder fazer o Koda... O Koda dela. Blá, 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 pula aqui o diálogo. Pra tu fazer o Koda, tem que ter o Vice e a Katia vivos. Vai ter um episódio que vai exigir. Tem um outro episódio que exige fazer Palace of the Dead, se eu não me engano, matar o Nibé. Então esse aí vai demorar, a gente vai precisar fazer... Fazer os capítulos e tudo mais. Talvez eu faça... Eu não sei se eu faço as batalhas separadas da história. Do Palace of the Dead. Posto uma batalha da história por dia. Vou grindando em off. Talvez, galera. Veremos. Depois que a gente zerar aqui e eu for fazer o endgame do jogo, farmar os templos e tudo mais... Talvez eu faça algumas coisas em off. Eu tô gostando muito de usar o Guildas, galera. Essa habilidade do Guildas, de usar o negócio de trocar aqui... Ela dá uma habilidade... Ela dá pra gente a... Atacar primeiro, né? É muito OP. Vou tomar nas costas aqui, minha filha. Tome. Zapan. Ator pornô. Vamos atrás daquele arqueiro ali com o Vice. Miami Vice. Acho que eu consigo matar esse cara com o Espiral. Pá, Dama Ravenis. Morreu. Cara, a Ravenis é muito forte, galera. Ainda bem que eu peguei ela, mano. Que personagem OP. Pera, vem pra cá. Dá pra atirar naquele arqueiro ali com a Aricelle? Acho que dá. Não é porque a gente tá nível alto, né? Sem o level 5, não. É que a Ravenis é forte para um cacete mesmo. Mata aqui. Dá porrada. Morreu. Morreu. O Azelstam tá nível alto também nessa luta aí. Então ele não corre risco de morrer, não. Esse inimigo aqui é... Vamos matar aquela mulher lá em cima. Ficar aqui, não. Morreu. Ah, não morreu. Droga. Ranging Gale não matou ninguém. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Raining Blows vai dar dano. Trinity blá 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 vai dar dano também. Toma. Nossa, deu pouquíssimo dano. Deu tipo nada de dano. Pega a carta do Avoidance. Ah... Marmanjo, tu vai tomar escudada. Toma aí. Vamos lá, Vaz. Porra, Vaz. Tu não chega aqui, Vaz. Ah, tá de sacanagem comigo, Vaz. Vamos bater nesse cara aqui com o Gildas. Eu fiz uma espada com o Gildas que dá Vulcan Lance pra ela. Pra ele. É muito roubada. É a Gaia Sword. Eu peguei uma Desert Sword em Foranfa. Aí eu fiz ela pra ele. É bem roubada, mano. Bem OP. E... Vim pra cá. O Azelstano vai morrer, né? Tá safe. Tá safe. Tá vivo ainda. A gente cura ele e ele vai ficar tranquilo. 357. Irmão. 400. Morreu. Negócio chato, hein? Vou vir pra cá. Próximo turno a gente ir arregaço esse maluco aqui. O Berserker. Vem pra cá, pra perto. Tem uma magia pra usar. Ih, essa mulher vai dar um dano. Irmão. Será que ele vai morrer? Tomara que não morra, não. Vamos dar um dano em área aqui nesses dois aqui. Beleza, matei dois. Caraca, Danny. Irmão. Cadê aí, Azelstano? Não vai pra aí não, maluco. Loucura. Morreu. Será que eu consigo curar ele? Caramba. Caraca, consigo curar ele. Curei um pouquinho da vida dele. Ih, Tremando Shot. Vai em quem? Nossa senhora. Olha, eu acho que ele não morre não, galera. Vamos bater nesse Barbarian aqui. Matamos ele. Pronto, salvamos a Azelstano. Blá, 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 blá. A gente já viu tudo isso. Eu vou pular os diálogos que a gente já viu, tá? Vamos fazer por fazer a missão da Azelstano. Beleza? Ganhamos um negocinho bom. Estamos ok. Pula. Tá, aqui tá as pessoas refugiadas. Ué, um menino? Não era uma menininha? As crianças pedindo dinheiro. Ah, a menininha tá aqui, ó, no matinho. A menininha que gosta dele. Olha lá, ela vai atrás dele agora. Vamos pular. Danny conversa com ele. A gente já viu isso, galera. Pronto, fizemos aqui a batalha. O que vai aparecer pra gente no Warren Report? Nada. Nada, não apareceu nada. Vambora. Beleza. Pra cá, será que tem alguma coisa? Em Cadriga? Nada. Lembra que a história tá diferente, né, galera? A gente não liberou a... A gente não liberou a... O front... Eita, porra! Ué, é uma batalha secreta? Êêêê! Que batalha é essa, mano? Que batalha é essa aqui? Que batalha é essa aqui, meu irmão? Mermão! Vou colocar o Robirin no lugar do Guildas. Eu fiz uma Katana nova pro Robirin também. Essa Nene Bane aqui. Bem OP. Ué, que negócio é esse aqui? Esses inimigos aqui. Cercando nós aqui, galera. Vamos se encar. Não vamos se encar, não. Vamos deixar do jeito que a gente tá mesmo. Pra gente fazer o mais rápido possível. Só aquelas lutas que a gente não fez, a gente deixa. Eu esperava encontrar você, Denim de Goliath. Você vai pagar pelos seus crimes contra Galgastank em sua vida. Caramba, mano. Quem é você? Quem é você, Urano? Esse é o lado ruim de você ser uma espécie de herói num jogo, né? Todo mundo vai te odiar. Talvez você tenha feito coisas horríveis pra salvar pessoas e todo mundo vai te odiar. Não importa mais. Toma, dragão. Robirin. Robirin Kenobi. Homem! Cara, Robirin é muito forte, galera. Robirin já era um personagem extremamente forte que a gente usava, né? No modo história. Mas ele tá que tá agora, né? Nesse nível alto. Talvez essa batalha acabe rápido, hein? Já tô até vendo, galera. Se eu puder voar lá com canopos ou dar um tiro naquele inimigo com a Aricelle, ele já era. Deixa eu ver aqui. Não. Ah. Dá pra acertar aquela... Aquela milha. Ah, o Danny pisa na água, né? Tá com o sapato de fruto lá. Canopos. Vamos bater nas costas do dragãozinho aqui. Fome! O Robirin não tem pincer ataque, né? Porque... Acho que ele nem... Nem que ele tivesse, eu equiparia. Porque... É muito melhor você ter o Robirin... É... Atacando os inimigos na hora que eles atacam eles. Com a habilidade de atacar. Não dá pra acertar inimigo aqui. Dá pra acertar o canopos e acertar o bicho? Será que consigo? Tirar no canopos e acertar o bicho? Pronto. Matamos o dragão. Menos um dragão, galera. Menos um dragão pra se preocupar. Ih, errou. Errou a Aricelle. Vamos lá. Danny e Vice. Danny... Peraí, vem aqui, Vice. Manda o Vice pra cá, pra baixo. Ele pegar a coisa e... E os outros vão lá pra cima matar o chefe. Ah, nosso caro Berserker. Vem pra cá. Vem zapando. Ih, olha o outro, mano. Ah, o outro ativou. Ah, não sei o que fazer. Vem pra cá. Vem pra cá. Agora vem o nosso inimigo maguinho, hein? É só isso? É o que você consegue fazer, bro? Abraham, vai curar? Não. Por que a IA usa tanta coisa, galera? Se ela se movesse mais como nós... E não usassem tanto item... Ela teria uma vantagem melhor. Sinceramente. Pronto. Já arranquei metade da vida da guria, já. Vem aqui, Vice. A gente vai pegar esses caras aqui no próximo turno, hein? Vamos dar... Boom of Swiftness pra nossa personagem, Rabin. Pronto. Pra gente poder atacar antes deles. Ah, zapam. Ah, zapam. Ah, zapam. Quase matei. Quase matei. Se ele tivesse o bônus de força, matava os três. Qual que é a melhor opção aqui? Ataca aquela menina ali. Vai, pá. Tem pouca vida. Vai de ralo, já. Se o jogo tá nos dando a opção, galera... De enfrentar a luta sem o level 5 ou com, significa que isso aqui é a mesma coisa. Pra quem não tá ligado. É a mesma coisa que o modo que a gente fez no capítulo 4 antes. Significa que não tá diferente, não, a história. Toma. Vamos curar o zapam. Mr. Zapam. Haha, Dragon Ball. Vamos curar o zapam. Vamos. 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 cara eu vou ignorar esse healer na moral não tô nem aí pra esse healer vamos lá vice vamos acabar primeiro com esses inimigos aqui tá na hora de trocar as espadas do vice colocar uma espada colocar a lombardia e uma outra espada roubada nele eu vou até fazer isso depois mano eu me esqueci toma a pedrada do robirin cara a pedrada do robirin tá dando 30 e 6 de dano galera isso é muito forte isso não é o natural do forte vamos arregaçar aqui o level 5 ele serve justamente pra ajustar essas absurdidades os bastardos me mataram matei mesmo mano entra na minha frente aí otário pra você ver se eu não acabo contigo beleza eu poderia ter levado um dragão na batalha mas precisou não galera experience charm 5 é essa batalha eu não me lembro do porquê vamos vir aqui pra ver se tem mais uma secreta tem não brigantes tem o que nesse castelo aqui que eu não sei talvez seja novo eu não me lembro disso não cara é o seguinte galera é o seguinte é o seguinte é o seguinte é o seguinte lembra que o denning deixa eu ver uma parada lembra que o denning tinha que blá 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 deixa eu ver uma parada aqui será que eu tinha que ir desarmado é será que eu tinha que ir desarmado na porta aqui vamos testar é tem uma questão aqui vamos salvar vamos salvar aqui em cima sem problema vamos criar um novo save vamos vir aqui pela frente vamos levar só o denning level 5 aqui não tem nem level 5 galera pra vocês terem noção vamos levar só o denning desarmado que tem uma parada tá no modo história normal a gente a gente como é que se diz é lutou com os caras daqui porque tava armado e eles são pacíficos vamos ver se a gente consegue algum diálogo desarmado na frente no portão da frente com os inimigos aqui olha lá o denning é como eu disse eu vim apenas pra conversar com o líder da sua ordem eu não quero derramamento de sangue e nem tenho intenção de machucar seus seguidores mentira na boca de um assassino porque vem com o exército se você não quer derramamento de sangue eu sou verdadeiro com minha palavra mas se você atacar nós vamos ser forçados a nos defendermos não tememos a morte pelo grande pai o grande pai irá receber nossas almas mas aqueles que abandonam a fé pelo punho só o inferno nos espera ah mano não não eu queria conversar é galera não adiantou bosta nenhuma galera não adiantou nada mano ah droga tá bom vamos fazer o seguinte vamos vir aqui pro título vamos voltar será que será que é armadura galera vamos testar mais uma vez vai vamos testar mais uma vez vamos testar mais uma vez vamos vir aqui em party denning ah cadê o denning denning agora é fogo tá tira o machado tira a roupa porra tira a roupa foi estranho né galera tira tudo tira o anel também acho que não vai adiantar nada não vai adiantar nada mas vamos lá tira todo mundo 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 vai ter o mesmo diálogo acredito eu não vai adiantar absolutamente nada vambora aí a gente só faz o combate normal não tem o que fazer opa funcionou galera nenhum passo a mais diga o que você quer só os que tem fé são permitidos aqui não me reconhece eu vim para uma audiência com seu sacerdote com seu alto sacerdote eu não me importo com seu tom eu não gosto muito do seu tom peraí esse é Danny de Goliath que você está falando o que? eu estou desarmado eu não quero machucá-los eu vou dizer isso como eu vou saber se você não tem meia dúzia de soldados como você para com isso Sir Danny não é do tipo que mente eu sempre soube que você era um deles o que é isso? um grave insulto o que é isso? chega os caras iam se matar guarde suas espadas os caras brigando entre si mano você também muito legal essas cinemáticas eu sou Olivia uma civil da ordem você quer se encontrar com o nosso líder a Bruna Pranchet venha por aqui a Bruna Pranchet é o papai como assim? a Bruna Pranchet? sim seu papai está aqui eu não entendo por favor precisamos ir rápido ele não tem muito tempo o que quer dizer? meu irmão teu pai vai morrer irmão o grande pai Filarra chama ele para seu lado eu sinto muito eu sinto muito Danny o que? quando descobrimos ele ele estava machucado ele não tinha forças nem para ficar de pé que lugar é esse vale? ah uma caverna cheia de cheia de doenças a gente já viu essa história galera acharam ele numa caverna cheia de doenças foram os cavaleiros negros que machucaram o papai ele foi torturado vambora aí sim fizemos certinho hein fizemos certinho sem deramar sangue papai sou eu Danny Danny você veio a gente já viu isso não já? eu vou ver os diálogos eu não vou ler galera que acho que a gente já viu isso isso a gente já sabe que a Katia é a mãe da Katia ele vai contar a história da mãe da Katia blá 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 vamos avançar avança avança a mãe da Katia é a mana flora essa daqui para quem não está ligado a rainha Evernote é a esposa do rei Dorgalo que expulsou a mãe da Katia caralho deu um tapa blá 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 isso a gente já viu galera quem não viu veja a nossa primeira run do jogo vocês vão gostar muito cheia de surpresas e desgraça tadinha mano expulsou a mulher na chuva novela mexicana mesmo né caralho na chuva mulher grávida na chuva vestido branco ela morreu logo depois que teve a filha isso a gente isso a gente já sabe o Brunton e o pai do e o pai do Denning e o pai do não 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 mas blá 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 Brunch enganou a Buna Pranchet blá 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 pula blá 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 tudo isso nós já vimos galera nós vamos salvar a Katia galera nesse save a gente vai salvar a Katia ah uma coisa interessante galera aquele diálogo que a Katia tem com o Lancelot tem um tem um logo em seguida tem uma cinemática mostrando o que acontece com a Seria com uma das irmãs né ela é morta pelo pelo Oz se eu não me engano ou pelos soldados do Oz alguma coisa do tipo agora ela vai revelar pro Denning que ela é a mulher que brincava com ele quando ele era pequeno blá 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 o Denning é um um bacrã tudo isso nós já sabemos meus amigos tudo isso nós já sabemos meus amigos tô fazendo speech run de diálogo galera é que eu não quero pular a cinemática com o botão skip porque pode aparecer uma cinemática diferente que a gente não viu por conta da rota né então eu não quero fazer isso eu pulei a da Katia conversando com o Lancelot e a gente não viu a cinemática da Seria morrendo avança 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 beleza agora ela vai salvar o papai dela papai dela em Monte Redon e Hagia Banhamuna cadê? toque não tem nada aqui uma coisa interessante galera a Sistina tá aqui porque a gente já jogou o game e já ganhou a Sistina correto? a Sherry também cadê? a Sherry tá aqui a Olivia tá aqui nós temos três irmãs pra conseguir a quarta nós tínhamos que voltar no tempo em uma rota que a gente recrutou a Sistina e foi legal com ela pra poder recrutar a Seria bem aqui em Cadriga numa luta contra piratas que vão querer se juntar a nós cadê o Denim? vamos equipar o machadão nele machado o Damascos Helmet a Worm Scale Armor que eu peguei extremamente roubada Worm Scale Leaf que é a armadura qual a bota que a gente usa que anda na água? essa daqui e o anel Ring of the Horde beleza o anel da Horda o Denim joga World of Warcraft vambora pra Monte Redom é aqui que a gente encontra a Necromante crescida não é? ou não não aqui a gente encontra esse mago aqui esse cara é forte pra caramba galera eu me lembro que eu tomei uma surra pra esse mago vamos lá a Olivia vem junto que ela é peraí Donalto Olivia óbvio eu vou tirar o level 5 vai vir em geral vai vir em geral o porradeiro vamos colocar o Juna que é o nosso dragão fortão Canops vem junto aqui atrás Ravniss vem na frente eu nunca mais vou tirar Ravniss vem o Gilda o Vice vem aqui cadê o cadê o aqui o Dune e a Arice esse é o Drintin galera é o Drintin vocês querem ter vitória sucesso na vida é esse grupo aí você é Deni o que está fazendo aqui eu pergunto mesmo o que os Bakran querem aqui se você quer saber vai ter que me derrotar ok Lerosa ok Lerosa vai tomar porrada Lerosa Olívia nossa dois dragãozão galera tá bom Olívia vem pra cá Olívia Olívia olha o dano é muito bom ter um guerreiro de luz no time tá luz trevas um dreadknight com dano de trevas tipo de Evold filho do Nibet ele só pega na rota neutra se não me engano ele é muito bom será que eu acerto aquele bichinho ali embaixo nossa tomou tem nem chance pra ele esse inimigo dá um dano de fogo estrondoso galera se eu tivesse nível baixo eu ia evitar contato com esse cara porque ele mata vamos vir aqui com o Juna Toma apanhou com o dragão um dragão Fome nossa bloqueei ainda bloqueei com minha arrogância vou vir aqui pra baixo com canopos eu consegui um damascos bom pro canopos grindando em foranfa mas eu não posso dar upgrade nesses itens esses itens ainda não podem receber upgrade esses damascos a armadura worm scale armor muita coisa eu só não posso dar upgrade ainda peguei mas não posso mexer é a vida isso cura o dragão vinho vai guildas guildas eu vou o guildas é muito forte mano eu vou vir pra cá nossa senhora quase matei o dragão com o donaldo olha galera as vantagens do de não se encabatalha beleza o cara não trigo nada o cara não trigo duzentão toma vamos lá vamos lá guildas é agora guildas parálisis blade não morreu quem não morrer aqui vai tomar ó quatrocentos nove e matou caralho guildas meu deus do céu acho que é porque o dragão main tava ativado né eu não tenho como caminhar até aqui mas eu posso dar um dano mágico que vai gritar duzentos será galera vamos ver aqui vamos ver se vai gritar nesse daqui meu deus tomou mano cacete op op overpower overpower queen nation vamos vir pra cá com a raveness vamos ver se a gente mata esse aqui correu dragão tadinho dragão tem culpa não mano sabe porque que não tem anão nesse jogo galera como uma espécie de raça jogável porque anão não alcança o dragão então se tivesse anão no jogo a gente não ia ter como matar os dragões olha só eita porra destruiu tudo mesmo vamos vir aqui cura o nosso dragão eu tenho que ficar muito ligeiro com esses itens de dragão worm claw todos esses itens importantes porque o que que acontece galera é eu tenho que fazer itens fortes no endgame do jogo que requerem catar itens específicos desses bichos e não é sempre que cai os itens que eu quero não por exemplo bigode de dragão eu nunca tem muito item disso não eu catei uns dois total eu acho jogando então tem coisa que é rara um grinding insano de itens raros assim toma aí otário já quero brigar com o maior dragão da face da terra não dá pra acertar o chefão ainda não eu vou acertar o mago que tá aqui vai tomar toma lá otário mother's blessing já vou topar os amiguinhos aqui galera não tem problema acertar o bichinho ali o familiar porque ninguém vai virar nele mesmo que que é isso aqui guildas vitalidade não preciso de vitalidade com você não guildas ciclone cara dá pra dar um ciclone aqui matei boa guildas essas habilidades de espada são boas é sempre bom ter um personagem com cada habilidade um pra isso um de espada um de machado um de martelo você vê que martelo e machado são a mesma coisa aquele que tem aqui spirit surge sweet wisp cara eu vou dar velocidade pra você irmão tem muito o que fazer aqui pra onde é que eu vou aqui vir pra cá pra cima vai ah estamos aqui galera atravessamos ruination tomo metade da vida já foi nem reclama meu filho vamos vir aqui sniper aquele mago lá mano cacete quase morreu acho que eu consigo matar o Lerosa ele vai ele vai morrer fatalidade de cartinha para mim adeus maluco você está atrás do Meruva também não está perda de tempo tarde demais nossos amigos já tem ele rapaz era só ter me contado que você saia vir ó cinemática nova você abandonou seu posto e foi atrás do inimigo o que isso significa você sabe o que isso significa é o irmão dele afinal de contas balzefone mostrou pouco julgamento mas mas de quem é a culpa mas nós devemos decidir o culpado homens são governados por paixão regras e razão regras e razão não é o suficiente para vinculá-los vinculá-los ele me fez de tola não disse nada para os meus pais a casa Gleixius até Lodis eu sei mas o grande campeão da ordem foi muito claro ele vai ser sentenciado pelos crimes dele depois que ele retornar para Lodis ué mas o báusefone tá morto você acha que o o grande campeão sabe disso tudo ele e báusefone mantiveram um segredo mantiveram um segredo quer dizer ele e o báusefone eram muito próximos eu não posso acreditar que ele sabia sobre Robert que ele não sabia nada sobre Robert não diga mais nada a Osma retorne comigo para o grande campeão pelo meu pelo meu bem e pelo e pelo seu também cara Osma vai vir para o nosso lado eu não posso voltar não assim Osma caramba ela vazou mano deixe Osma comigo vocês retornem para Haim e façam um relatório completo para o alto campeão sim senhor caramba mano a Osma vai ser perseguida agora pelos caras e aí e aí galera onde é que eles estavam ali vão vir em people se a gente achar Osma de Mago Sherry The Peace Master Gampus Zapan Hirofante Babato Mereuva Brian The Elder I Command Zebos Orba eu quero a Osma Osma cadê a Osma cadê a Osma aqui Osma é não apareceu em lugar nenhum ali onde a Osma está não sei onde ela está sinceramente vamos dar uma vasculhada tem a quest de recrutar a Osma galera para quem não está ligado acho que vocês estão ligados castelo pidoque gorgó não sei o que amor opa o Warren voltou então o Lancelot não retornou ainda vamos esperar que ele esteja bem isso a gente já viu galera só que sem o Vice e o Gildas você deve descansar suas feridas não estão curadas eu estou bem acho que eu afastei a morte por mais um dia tem algo que eu queria te perguntar isso parece sério porque você veio para as ilhas a real razão ah ele vai contar sobre a Brin Hilda o que quer saber seus fins são os mesmos de Lodges eu quero saber se seus fins são os mesmos de Lodges eu gostaria que retornasse a Zenobia ele vai ter que contar a verdade para nós eu vou avançar galera só vou ler aquilo que tiver que ser lido blá 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 o rei que mandou eles irem para cá blá 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 tristan blá 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 e dormiu de novo o velho o velho o velho torou de novo coitado bom é isso a gente tinha que ver esse diálogo era era mais ou menos não era tão era tão importante assim mas tem sua importância para a história vamos continuar andando aqui por aqui é por enquanto nada da Osma e de missões da Osma e se tiver missão da Osma a gente vai ter que dar deploy no Robirin se eu não me engano e ela não pode morrer como sempre galera vamos direto para cá vai fazer missão resgatar o Meruva vamos ver se for a luta com a a Sherry é a luta com a Sherry vamos levar a Cistina a irmã dela a Ravenes vem junto não acho que a Ravenes é bom tirar sinceramente sai Ravenes tem o Robirin vai Robirin que é Nobe só que vai o Vice na frente porque ele é OP na real seguinte galera você está equipado com o que? você está equipado com o que? você está equipado com o que? Lombardia tira a Lombardia da sua mão usa uma Cura cadê Vice o Vice vai equipar uma Lombardia e uma essa espada aqui é ruim mano agora que eu estou vendo galera dane-se equipe essa outra aqui ele pode dar parry contra-ataque GG eu não vou estar lendo esse diálogo a gente já sabe ela quer que o pai dela conte aonde está o templo eita chegou o Deni meteu espadada no maluco beleza vamos a Sherry a gente já tem não precisa poupar a Sherry eu vou tentar poupar a Sherry por motivos da história tá galera qual nível que a gente está 45 não deu não deu não deu level 5 vambora acho que duas porradas do Vice a Sherry vai embora tenho quase certeza ela usa a pedrinha de teleporte vai embora vem roberinho a Sistina não fala com a própria irmã né será que a Sistina está viva nesse meu save ou ela não está viva ela não está no meu grupo porque eu meio que rejeitei a Sistina lá atrás no começo do jogo olhando um diálogo diferente vamos vir para cá mano pegar aquela carta de dano vamos vir direto para cá pegar crítico canopos vem para cá vai embora Sherry vai embora tomou uma flechada na boca para deixar de ser malcriada com o pai vamos vir por aqui vai com o Vice eu não vou aceitar a derrota nas mãos de uma criança eu vim muito longe para virar minhas costas agora e ela está viva ainda preciso que você vá embora minha querida Sherry não vou acabar matando você minha cara será que se eu acertar ela com a irmã ela vaza vamos testar aqui galera eu acho que eu mato ela na moral acho que se eu acertar ela com a irmã a irmã morre eu mato ela vamos dar uma pedrada nela não não adianta pensei que eu fosse dar um dano bom de pedrada nela mas não não deu não não conseguiu acertar ninguém daqui obviamente a pedra a flechada bate na parede e o mouse está bugado tá ele está clicando sozinho galera foi mal meu irmão vou vir pro canto aqui não vou ficar avançando não na real você eu consigo dar dano pronto caramba fogem em silence que isso tá bom será que eu mato ela se eu fizer o que eu estou pensando eu não queria matar a sherry não perdoe-me mãe eu não quero matar ela não galera o meu mouse foi sozinho filha da mãe cara puta merda acabei matando ela cara não jogo não meu mouse clicou sozinho matei ela cara o pai dela não vai gostar não a buna foda-se então pranchet se juntou ao grande pai que bom terá em ajudar você eu sei que você não é nenhum tirano de Balbatos ou Roney mas é o povo que sempre sofre nessas lutas não importa o quão nobre ela seja você sabe disso muito bem você aprendeu isso por si próprio Dany de Goliat sua própria cidade sofreu esse destino mais razão para apagar as chamas da guerra de uma vez por todas precisamos levar essas ilhas os instrumentos vis do herofante e que o duque e o herofante usaram contra nós assim como Dor Galo nos uniu uma vez Valéria precisa se unir o tempo de Dor Galo já passou qualquer vestígio daquela era fica nas mãos dos cavaleiros negros Katia a irmãzinha nossa você teria capacidade de fazer guerra contra ela cara acho que não mano isso eu não posso não posso matar a minha própria eu escolhi a primeira da última vez eu escolhi a segunda da última vez eu escolhi a primeira agora isso eu não posso fazer ela é minha irmã preciso achar um jeito de ajudá-la os velhos vínculos são difíceis de morrer ela é minha família meu sangue ou não família sim muito bem essa é a ajuda que eu tenho a você ah ele vai me ajudar eu matei a filha dele coitada coitada mano tem nem como voltar galera que se foda esse aqui a gente já viu né o Pranchet vai falar com o Branchet vai falar com o espírito do Dor Galua vai todo assustado mano muito engraçado foi um sonho se fodeu não consegue dormir tá atormentado a gente já leu isso galera a gente já leu isso aqui no jogo normal na rota que a gente fez anteriormente meio que a filha dele a filha do do Pranchet do Abuna que a gente salvou ela a filha dele que a gente não conseguiu salvar é opcional é opcional pra quem não tá ligado tu não é obrigado a salvar ela vamos ir andando por aqui que eu acho que tem um combate da Osma em algum lugar galera pelo menos era pra ter um combate da Osma é aqui calma eu sei que você está chateada mas não posso permitir que seus sentimentos governem você eu caço um traidor que cometeu crimes imensuráveis contra o seu país o que poderia ser mais racional você não faz isso pelo seu país isso é por você sozinha com a guerra acabando não podemos permitir que você espalhe caos como quiser a situação demanda unidade união agora mais do que nunca precisamos ficar como um estar juntos como um Bowser percebeu isso você admitindo isso você ia querer que seguíssemos ordens sem questionar em nome da união é o nosso dever não pode haver ordens sem confiança o que ele fez ele fez pelo seu bem não foi fácil para ele e eu tenho que aceitar isso eu tenho que confiar nele escute a razão Osma eu não tenho desejo nenhum de te acorrentar o que é isso Sir Vorak a resistência chegamos aqui Osma o que está fazendo o que eu preciso eu verei se Robert vive eu mesma misturei inglês com português ali mano a gente vai ter que dar deploy no Robert a gente vai ter que dar deploy no Robert vai ter que vir tem a Ravness não tem level 5 aqui então vai ser uma batalha bem bem mais ou menos seguinte vou botar mais um healer aqui e vou colocar o Lindy no grupo não vou tirar o Lindy vou colocar um mago galera não vou colocar o nosso Berserker vou colocar uma fadinha vai vou colocar uma fada vai safada pronto a Osma começa onde na moral dependendo de onde ela começa ela está fudida ela começa aqui eu tenho que bater nela eu acho que eu tenho que derrotar esse cara aqui com ela viva não é provavelmente eu sou Osma dos Cavaleiros de Losloin e eu tenho uma pergunta para você o espadachim cego que não com nós em Raimi ele está com você agora e Robertin eu sei que conseguem me ouvir espadachim você é Robertin ou não sim eu sou Robertin sim Osma sou eu você está vivo Barzefone mentiu para mim eles todos mentiram até Os por que eles queriam transformar uma verdade em mentira Osma me escute temos nossas ordens o que que isso importa esse homem é nosso inimigo é o nosso juramento matá-lo derrotar Volaki e Osma caramba ele tem que derrotar a Osma galera eu acho que não tem que derrotar a Osma eu acho que ela vai ficar acho que ela fica na merda mas ela não morre caramba derrotar a Osma galera vamos fazer o seguinte aqui vamos dar um dano nela vamos bater nela descer a vida dela e ficar curando ela pronto vamos ficar parado aqui vamos ficar aqui com o Donald parado aqui dá pra acertar ela daqui nossa dá pra acertar toma uma flechada a Osma é muito forte galera ela é extremamente opaque ela usa uma arma única no jogo também que é um chicote dela acho que ela consegue matar a gente acho que ela consegue matar um personagem ali se bobear tô com medo de alguém morrer eu acho que isso não vai acontecer pra cá a fadinha hum um de dano sai fora flechada não dá dano vamos vir pra cá pra baixo então pra gente poder ir pelo outro caminho ali será que vai ter diálogo entre ela e o robin tô em dúvida agora continuar atacando ela opa você se feriu demais Osma mantenha o olho no oponente essa batalha não é digna de sua morte pare de se preocupar Volaki eu não vou morrer até saber da verdade não deixa a vingança consumir você eu já perdi Os eu não vou perder você também eu sou uma cavaleira de los lorian vingança é o que eu preciso caramba mano ok vamos lá tomá tomá Vem pra cá a Vice Tô tomando um cuidado pra ela não morrer Muito cuidado pra ela não morrer Nossa Senhora O dano que ela deu na Ravniss Foi insano ali, com o chicote dela Não é normal esse TPS Vamos vir aqui Ela não fala nada Vamos manter a vida dela cheia A vida dela cheia não Não vai rolar 137 Caramba Vamos bufar os outros personagens aqui Vamos bufar o Vice Uma fada Ela não fala nada Por enquanto ela não tá falando absolutamente nada Vamos dar um Major Heal aqui em todo mundo Curar ela junto Pronto Curando ela junto A gente tem uma Uma garantia de que ela não vai morrer no próximo turno Vou dar Major Heal de novo Pronto, mantivemos a Osma viva Não tem mais diálogo com ela Acho que é só derrotar o cara Agora né Que merda mano Ela não deixa passar Vamos ver se pegar as coisas O Vice não tem mais diálogo né galera O personagem Vice Ele tipo não tem mais diálogo no jogo todo Só teve no começo É como se ele não tivesse que estar vivo Nessa parte do jogo Pra ter diálogo Não Mouse Troll do caralho Tá bom Dá pra petrificar a Osma? 29% Não vai pegar Vai Pegou Não acredito Eu não acredito que eu consegui petrificar ela Com tão pouca chance de petrificar Muito pequena a chance Beleza Com a Osma petrificada Eu posso ter uma segurança de que ela não vai morrer Agora é só matar esse Volac Nossa senhora Quanto dano que o velho dá na gente Cara A cura nível 1 Não vou ter como usar A gente vai ter que descer e curar os caras Mano Aí é sacanagem Vamos vir por aqui por baixo Ou por cima Vamos vir por baixo A gente tem que chegar rápido no Volac Senão ela vai voltar ali E vai dar trabalho pra gente Nossa Filho da puta Vamos curar o Canopus Então topamos o Canopus Só tô curando ele porque ele tá com debuff de vento Ele pode tomar mais um feitiço de vento na cara E morrer Perder metade da vida Sei lá Eu vim pela água Com a Aricelle Nossa a Osma tá petrificada Que sorte galera Eu sou o único que quando tá jogando esse jogo Imagina essas batalhas acontecendo Tipo Eu tô olhando a batalha no jogo mesmo Mas eu imagino ela acontecendo É Eu imagino a batalha acontecendo de maneira Como se fosse um anime Tá ligado Os bonecos andando na água Dando porrada um no outro Poderia ter um anime do Tartic Soldier Seria muito massa Por a A Ravris Pronto Meu Deus do céu É muito chato ter que andar com uma cavaleira no caminho Uma Rampart Aura no caminho Rampart Aura é um problema Não deixa você andar E ela tá tapando a ponte Cara Dá pra atacar esse cara de cima pra baixo Acredito que dá pra atacar ele de cima pra baixo Deixa eu ver aqui Não gritou Não gritou Não gritou Droga Ahn Esse cara aqui vai me atacar de volta Esse aqui eu acho que não E agora? Vamos atacar esse cara aqui que ele tá próximo da gente Double attack Ranging Gale Pera aí Não Não, não Pera aí 216 Capilon Não sei o que Cara, vamos atacar esse cara aqui Nossa senhora Então você é Rob Então é esse Rob Você é alguma coisa Você sabe A maioria dos homens A maioria dos homens teriam rendido suas espadas junto com a visão Um alto comandante, não é? Você tem um ar Um ranking Sobre você Nada forte de você, não é? Eu devo levar espada Eu vou levar espadachinhos cegos mais a sério Observando você se mover Está claro que você não é um guerreiro comum Deixe o nosso aço cantar Então seus crimes contra a Lodge demandam sangue Acerte-me se conseguir Eu não fujo de ninguém Caramba, Robirin Caralho, Canopus Robirin não tem medo não, galera Robirin Kenobi Vou curar o Canopus se ele não morrer Don't die, Canopus Aí é sacanagem, né? Major Hill toda hora Inimigo Jogo Jogo chato Aí o jogo está trolando nós, né? Vamos ter que vazar daqui, mano Vai dar pra ficar aqui com essa Osma aqui, não Dá pra acertar o Volak Eu vou acertar ele Dano single target é melhor do que dano Dano em área Se a gente quiser focar ele Hum... Curar o Robirin A Aricele dando a volta aqui, coitada Vamos lá, Aricele Tremendo shot Cara Tem um range, hein? Eu tenho range pra acertar muita gente Hum... Vamos acertar esse cara que tá morrendo aqui Aqui embaixo não vai Eu não precisava ter usado o Tremendo shot Mas... Matamos, cara Tô com medo da Osma despetrificar, galera Boa, curamos, Canopus Hum... Acho que é melhor a gente guardar uns pontinhos aqui, na moral Pensei que ela fosse despetrificar Ela não despetrificou Maravilha Vamos lá Falling Blade Quem me atacar vai tomar Toma, Buzentão Caramba Mataram a Fadinha, mano Tadinha da Fadinha, cara Não teve chance de se defender ela Tá bom, vamos lá Salamander aqui Vai pegar em todo mundo Vai matar um, pelo menos Morreu quem tinha que morrer Vamos vir aqui pra baixo Droga, temos um Sword Master aqui desse lado também Boa, Vice Se o Vice sempre for dar crítico, tá ótimo pra gente Aê, Canopus Poxa, Canopus Tu não vai matar ninguém? Será que eu consigo matar esse cara aqui? Deixa eu ver Porra, não mata ninguém, Canopus Tu tá de sacanagem, né? Vamos bater nesse cara aqui, então Ranging Gale Pronto, mata esse inimigo aqui Eu não acho que o Vice vai cair, tá, galera? Essa luta é demorada, mas ela não é tão difícil assim, não Ih, fudeu 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 A Osma Ai, caralho A Osma voltou, mano Ai, que tomar no cu Tá, seguinte Resta a Cornélia, que é a Healer Vamos ter que restar todo mundo de novo Eu vou Eosma, filha da puta Vamos restar a fada E correr daqui, mano Vai fazer o que nessa merda aqui? Dessa fada e corre Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah Eu posso curar alguém e correr, mano Pera aí Será que isso aqui funciona? 30% Isso aqui é pra curar esse beijo Que ela dá Eu vou dar na Ravniss Pronto Morri O beijo transferiu vida da personagem pra outra Agora que eu me lembrei, mano Agora que eu me lembrei que essa habilidade faz Tá, vamos lá Gaia Tempest Vai acertar o Canopus também, coitado Vamos acertar aqui Gaia não, né? Giga Tempest Olha lá, mano Eu bato no cara e os outros curam Beleza Cura aí todo mundo que eu precisava aqui Vamos ir pra frente com o Donalto O Donalto servir de 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 almofada também Tomar umas porradas Vamos mover a Olivia também Tá O Canopus vai morrer, galera Eu já tô até vendo isso Então eu vou curar o Rodul Tá lá pra só morrer Provavelmente Meu Robirinho Robirinho do céu Beleza É assim mesmo? Então Erra assim? Que vai ser Robirinho do céu O cara só deu Deu Os golpes Do Kung Fu ali Matou o Robirinho Boa Mata esse idiota aí Que atacou você O que esse cara vai atacar a Robirinho? Faz sentido nenhum Icy Prison Eu acho que se eu derrotar o Volar Que acaba, né? Vamos testar Se eu tivesse sido descuidado, galera Eu não teria pego essa missão aqui De lutar com a Osma Teria acabado passando direto Tornado nele Aqui não é lugar pra morrer Osma, precisamos recuar Eu não vou sair até que eu saia a verdade Fique longe de mim, Volaki A verdade não é boa Se você estiver morta Tome cuidado, Osma Caramba Não acabou ainda, não A gente tem que descer a vida da Osma Olha só Meu Deus, estão matando nossos Estão destruindo nossos personagens Todos Um de dano Olha que maravilhoso Como assim, mano? Como que eu não consigo ressar o Robirinho? Eu acho que a Osma vai só comer o rabo Do personagem que estiver na frente dela ali Ela vai dar uma pirocada no cara Ele vai morrer Já estou até vendo Se eu vim pra cá Pegar crítico Me curar com o negocinho Será que se eu tacar magia nela Ela vai embora? Agora eu estou na dúvida Pouquíssima vida Não foi embora até agora Aí Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Balsefon matou Estratarques Vó Graz O que é isso? Quando eles disseram que você matou seu pai Eu senti Uma coisa estranha Mas isso eu nunca imaginava Ele deve saber que O que aquilo significava para nós Para Lodges Los Lorien não liga Para os meios Desde que eles consigam os fins deles Você de todo mundo Devia saber disso Assim como eles moldam Lodges agora Eles vão moldar Valéria Eles vão governar pela força bruta E pelo medo E vão expulgar todo mundo Que ousar falar contra eles É o STF Mas o povo dessas terras Já se levantou contra suas regras Suas leis corruptas Ih mano, é o STF Quanto tempo até Lodges se encontrar Se encontrar o mesmo destino Eu sou uma cavaleira de Lodges Eu não vou trair nossa terra natal Ah mano, vai embora Osma Chega Osma Eu vou ter que descer a vida dela Mais um pouquinho galera Para a gente poder Acabar aqui o diálogo Senão ela vai ficar para sempre O inimigo não morre cara É foda Ah lá, ela está com 132 de vida 89 Aê Eu me rendo Eu não lutarei mais com você Robirin Eu preciso saber toda a verdade Muito bem Caramba Conseguimos galera Conseguimos recrutar Nossa querida Osma Rapaz Ela se rendeu Ela quer saber toda a verdade Ah lá, diálogo Robirin Que passado você quer compartilhar Que passado você compartilha com os Cavaleiros Negros Eu fui da Ordem dos Cavaleiros Negros de Los Loren Eu espero que você tenha uma explicação para isso Meu nome completo é Robirin Von Harms Von Harms? Sir Balser von Sim, é meu irmão E Osma Seria minha esposa Osma Como pode manter isso de mim? Como pode esconder isso de mim? Me escute Eu já virei minhas costas para Los Loren há muito tempo Eu me aventurei por essas ilhas Com o único propósito Matar meu irmão O que? Balser von matou nossos pais E vai mostrar Mostrou O que esses velhos do Senado sabem? Traidores Cada um deles Eles não tem obediência para o alto sacerdote Sardian Decadência come Lodis de dentro para fora Só o Los Loren pode cortar a carne podre Lorde Pai Quando o Senado vier amanhã Quando o Senado se reunir amanhã Precisamos ter o seu suporte Você é obstinado Balser von Você é muito obstinado Balser von O que você pede é impossível Eu vou falar com o Senado Eu vou falar pela proposta do Senado Não podemos permitir o Los Loren Ficar mais poderosa Peça qualquer coisa de mim Meu filho E será seu Mas nunca isso Quando você se tornou uma ferramenta da aristocracia papai Nossa casa é velha e nobre Você usa o nosso nome Eu pus você em Los Loren Para ser meus olhos Agora você tem se tornado O cachorrinho do Sardian Você é inapto para liderar essa família Saia da minha vista Venha Robirin Ele matou o papai O Robirin novinho cara Parece um Jedi Parece Obi-Wan Guarda o pai Bolo O que você fez irmão Abra os seus olhos O Senado é uma ferida sucurante No corpo de Lodis Nosso pai era uma espécie de doença Você enlouqueceu O povo nunca vai Comportar com tal traição O povo já é nosso Você sabe disso Não há nada que possa fazer para nos parar O destino já está O destino já está The wheels no caso é A roda Já está acontecendo Você vai me seguir Eu não quero começar uma guerra Eu posso não ser capaz de parar você Mas eu nunca vou me unir a você Você precisa me matar Assim como matou nosso pai Eu pensei que você fosse Racional Mais racional do que isso Meu irmão Caramba mano Então foi isso Robirin Muito da aristocracia Foi morto na rebelião de Sardians Os homens do alto sacerdote mataram o Senado E encheram com lambipotas e corruptos A culpa da morte do meu pai caiu em mim Como punição Eles arrancaram meus olhos e me baniram de Lodges Que horrível Eu não soube da morte da minha mãe Até um mês depois da rebelião O documento oficial declarou ela Uma vítima de alguma espécie de É Provavelmente a mãe dele foi assassinada Na verdade ela foi envenenada Porque ela sabia Porque eles sabiam que ela não apoiaria a causa deles E foi Bowser foi o que fez isso Eu sei como isso deve soar Mas eu juro em nome de Filaha E cada palavra é verdade Então você veio aqui buscando vingança Robirin E eu o terei Eu vim para Valéria buscando vingança Mas não é a única razão A sua causa é nobre dele Eu vou me juntar a você Osma Eu sempre amei Lodges Amei Lodges Mas o país que eu conhecia se foi Alto Sacerdote Sádia Distorceu para além do Do reconhecido Eu não posso salvar Lodges Mas não é tarde demais para Valéria Se eu puder ajudá-los em sua revolução Eu ficaria feliz Eu entendo A Osma vai se juntar a nós Caralho Você é um homem de honra Robirin Eu fico feliz de tê-lo ao meu lado Obrigado Denim O que agora Osma? Sabendo da verdade Vai retornar para Los Lorin? Nada me Nada me faria mais feliz do que se juntar a você Robirin Mas a resistência matou meu irmão Um débito que eu tenho que pagar Mano Não posso forçá-la a me perdoar Assim como eu devo você pelo meu pai Eu não sei qual a opção pegar galera Pera aí Internerdes Aqui a gente vai na internet ao vivo Vamos lá 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 Vamos recrutar Osma Não quero perder isso por nada Nem que eu tenha que meter um ao vivão aqui Um alt tab aqui que eu não sou trouxa Meu Deus Meu Deus que dificuldade de achar o negócio de recrutar Osma Olha eu não achei o negócio de recrutar Osma Pera aí Talvez eu ache alguma coisa aqui Meu Deus Acho que eu achei aqui GG galera Ae é a primeira galera Assim como eu devo você pelo meu pai Meu pai estaria vivo se não fosse por você Mas ele me disse para ser uma pedra no caminho da salvação Junto do caminho da salvação Ficar com rancor com você sobre a morte dele não me serve de nada Se vai mover Valéria para a paz Então você é bem vinda entre nós O que está feito está feito Você me perdoaria? É claro Osma Seria mais fácil matar você aqui Deixe-me ser seus olhos Roblin Apesar de ser você que me mostrou o caminho Obrigado Osma Me alegra ouvir você dizer isso Ah Osma se juntou a party Mano olha a habilidade dela Demon Rose é a única habilidade dela Osma se juntou a ordem dos arrombados Aí sim galera Vamos ver a Osma aqui Meu irmão É ela mesmo Sai swords eu não quero espada Vou usar só chipote por favor Cacete Caralho Olha as habilidades dela cara Essa mulher é muito forte galera Meu Deus Ela tem rampa de aura Ela tem tudo Todas as habilidades mais roubadas do jogo Ela tem Vamos fazer o seguinte Vamos equipar aqui umas habilidades de gelo boas nela Avalanche nível 3 Ela não consegue usar em skill fire né Droga Ela consegue usar um monte de habilidade roubada Tá vamos colocar skill de cura nela Colocar esse daqui É pote de cura no caso né Swords é ruim pra ela Constitution vai ser bom Acredito Rampart aura vai ser bom First change é bom Vou tirar a rampart aura dela Na moral Colocar intimidate Ela tira skills de inimigos Coloca essa outra ivory tower aqui Ela desvia de dois ataques Interseção a gente sabe que é Desvia de magia Ela é muito boa Mighty impact Isso aqui é espada e machado Ela não usa espada Ela vai usar Chicote Vamos ver um chicote bom pra ela aqui Pronto Warrior ring Vou ter que fazer um set novo pra ela galera Vamos vir na loja aqui Tinha uma Ih a Deneb Eu não vou tentar recrutar Deneb não tá galera Talvez eu tente Outro vídeo Outra vez talvez Mas Agora eu não vou tentar recrutar Deneb não Brigantini Pronto O que é isso? O que é isso? Vou dar um upgrade Regrete Não 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 Baldur Não Agora eu vou usar magia também Então Baldur é melhor set pra ela Não vou nem procurar build na internet pra ela nem nada Ahm Ring of the Horde acho que é melhor Ah Isso é melhor pra ela Preciso fazer Warrior Ring Defender Ring. Vou precisar comprar. Ah, aqui tem magias, ó. Já tem essas magias aqui. Agora que eu tô me lembrando. Bom, vamos sair. Não tem o que fazer aqui. A gente já fez o que tinha que fazer aqui. Deixa eu ver no Warrior Report se tem alguma coisa importante. Mas isso aqui são cinemáticas. Olha. Meruva. As Filhas do Meruva. A Ordem de Filarra. Suspeição de Osma, blá blá blá, Robirin. Confessão de Balserfon. Uh, isso aqui é novo, galera. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é novo, essa cinemática aqui. Diga a verdade. É mais da história da Osma. Os padachins cegos que eu encontrei o Rime era Robirin. Eu vi, eu... Eu descobri de um dos seus espiões da resistência. Você esteve o culpado, então. Você... Você deu a ordem, Balserfon. Eu recebi o relatório. Eu não tive a chance de fazer. Eu nem... Eu não... Eu nunca teria descoberto isso se não tivesse tido a chance de fazer. De descobrir. Por que continua negando isso? O Robirin está vivo. Você mentiu pra mim. Osma está certa, Balserfon. Confesse e acabe com isso. Não há segredo entre amigos. Osma... Você tem o direito de saber, Osma. O Robirin está vivo. Por que, Balserfon? Como pôde ter mentido pra mim? Um crime grave, sim. Mas eu não podia... Aguentar ver meu irmão, meu próprio sangue aprisionado e sendo morto. Nem libertá-lo eu podia. Como adjunto, eu seria acusado de... Eu tenho responsabilidade. Eu tirei os olhos dele para marcá-lo pelo crime. Mas fiz parecer que ele morreu na masmorra e bani ele. O quebra-cabeça não encaixa. Eu ainda não me lembrei de falar com o Fidoc, mas eu não suspeitava nada. Por que mentiu pra mim? Foi pelo seu próprio bem. Robirin seria seu marido. Ordenar a morte do homem seria cruel. Eu amo você, Osma. Robirin trouxe sofrimento demais para você. Eu não desejaria ver que isso continuasse. Mentiras em cima de mentiras. É a mesma coisa que rezar por um homem. Uma estátua quando a mulher faz a cabeça dela. Quando a mulher se decide. Se você não me engano, você desobedeu seu ordem para salvar seu próprio irmão, se eu não me engano. Você manteve isso de nós. Eu não me lembro de ter tido essa comoção. Mulheres são assim. Sempre enfiando seu nariz onde não pertence. E fazendo... E virando a cara quando descobre que fede. Para de zombar de mim. Calma, Osma. Não leve as piadas do Martin a sério. Eu sempre confundo Martin com o irmão dela, Osma. Eu prometo não manter mais nada de você. Perdoe-me. Então ela conversou com eles antes. O traidor que matou o Stratakiss. Seu próprio pai vive escondido nessas ilhas. Ah, ela não sabia que era o Bowser. Trazê-lo à justiça é nosso dever sagrado. Se você não fizer, eu faço. Osma, espere. Você esqueceu do nosso propósito aqui? Mano. Agora tá muito melhor explicada a história. Agora o cara foi atrás dela. Nossa, tá muito melhor explicado. O irmão que é o traidor. Uma esposa cabeça de porco. Nesse ritmo, ficaremos nessa ilha para sempre. Caramba, mano. Conta o diálogo importante, galera. Então, basicamente, os Cavaleiros Negros estavam brigando pra cacete entre eles. A gente rusha a história às vezes e a gente não vê isso. A gente não vê que os Cavaleiros Negros estão brigando entre eles. Enquanto a gente faz a história. Deixa eu usar um Charms aqui. Opa, Osma. Tcharam. 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 Vou botar ela no 40, galera. Tcharam. Por que que eu vou botar ela no 40? Porque a gente Upa pro 45 com duas batalhas, se eu não me engano. Não, tô, Osma tá no 40. GG. Ahn, Constitution tão importante assim, acho que eu vou tirar, na moral. Intercession. Acho que eu vou pegar... Deixar que ela fique imune a... Há outros ataques. Terce Age. Vou botar o Pinser Attack. GG, galera. Vambora. Vamos pra Fidoki? Planejar o ataque? Eu ouvi que você descobriu o paradeiro da princesa. Ah, isso aqui a gente já sabe, galera. Isso aqui a gente já sabe. A gente já viu esse diálogo. É velho. Blá, blá, blá. A gente vai pra Barnissia. A gente vai resgatar a princesa. Preparar pra guerra. Mandar a legião. É. Mesma coisa. O Vice não falou nada. Que estranho, galera. Por que que o Vice não falou nada? É esquisito, não é? Juado. Juadaço. Vamos só subir aqui. Fazer os combates que tem no caminho. Vamos tirar essa Fadar aqui. Vice fica. Arissere fica. Rudulum fica. Cadê a Osma? Cadê? Cadê a menina? Cadê? Vambora, Osma. Você será inaugurada. Alguém tem que ter alguma habilidade de Rampart Aura aqui, mano. Vamos colocar Rampart Aura no Guildas, vai? Tira esse negócio de redirecionar. É bom. É, mas tira. Vamos tirar o level 5. Pra gente fazer bem rápido essa batalha aqui. Cara, eu vou tirar o Vice, na moral. Na real, eu vou tirar o Robberi. Vou deixar o Vice ou eu vou deixar? Vou colocar o Mago ali no fundo. Vou colocar... Deixa eu ver, deixa eu ver. Golini. Vambora. Essa batalha a gente já fez. Então ela é a mesma batalha que a gente fez no modo História da última vez. É, a batalha da ponte. Mesma coisa. A gente mata o Alejandro. Ale, Alejandro. Alessandro, né? Não é nem Alejandro. A gente mata ele. Acaba. Ah, a Osma ataca primeiro, galera. Ela é a personagem mais rápida do jogo. Ela é a mulher mais rápida do Aeste. Então ela sempre ataca primeiro. Raveness. Agora a gente só tem mulher foda no jogo. Raveness. Osma. Ó, tem mulher foda, mano. A gente só não pegou a Seria. A irmã da... Da outra personagem. Amanhã... Amanhã não, né? Na próxima parte do jogo. Eu vou estar voltando no tempo pra... Pra pegar. A gente vai desbloquear a Seria. Só respondendo uma pergunta certinha pro pirata lá. A gente libera ela. Só pra ficar bonitinho. Todas as irmãs, filhas do Meruva. Aquela hora de recrutar Osma, galera. Não foi noobice a minha, não, tá? Eu realmente buguei. Em qual era a opção verdadeira. Porque eu tô jogando esse jogo direto. E eu tô olhando pouco. Coisa na internet. E eu falei. Se eu fizer merda aqui, fodeu. Então vou garantir. Essa skill do Guildas é bem estranha, né? Ela tem uma área, mas ela bufa fora da área também. Isso vocês já perceberam. O que é isso? Ela xinga? What the fuck? Ela... A Osma tem uma habilidadezinha que lança um ataque verbal no inimigo. É um tipo um xingamento, cara. Não sei se vocês viram aí. Ela literalmente xinga o inimigo e o xingamento vai pra cima dele como se fosse uma habilidade. Eu vou buffar o Guildas. O Guildas e Osma são extremamente rápidos. Dragões não gostam muito das minhas flechadas. Minhas flechadas são muito doloridas. Eu quero muito usar o especial da Osma e ver como é que é. Parece ser OP. Algum ravel. Tchau. 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 Skill de vento nos dois aqui A skill de vento, o Tempest, parece raio, né? Os jogos, os elementos nunca ficam tão legais assim, né? Por exemplo, raio e vento, eles nunca ficam muito diferentes um do outro, eles estão sempre conectados Então, sei lá, um mago do vento faz uma tempestade de vento que pode gerar raio A maioria dos jogos tem essas paradas assim Toma, bate na Oz Botária Bate na Dark Knight Commander aí Ela tem Pinser Attack? Boa Vai, bate no Guildas Então agora nós já temos um montão de personagens pra fazer os Kodas Olha isso, eu quero ver essa habilidade aqui 421 421, vou usar Caralho, é muito massa, mano Muito legal Nossa, muito legal essa habilidade Vou tentar matar esse inimigo aqui Tomar um Ruination Toma, cuzão 900 de crítico, mano Os personagens estão muito roubados Esses personagens vão dar conta dos desafios finais do jogo Ah, meteu seu ataque Nossa, não caiu Nossa, coitada O cara deu um monte de dano no Danny, mano Porra, Abram Porra, Abram O construtor Ah, vamos vir pra cá Correio Nossa, virou todo mundo de costas, mano Essas habilidades de vento são muito maneiras Ah, vamos vir aqui Vai tomar magia nas costas Toma, Patrick Patrick Estrela E derrubar o Canopus não tem problema E ele voa Então a gente vai só montar Beleza, não vou apanhar Ih, vou matar esse maluco aqui Mil de dano Olha isso, galera Caralho, matamos o irmão do Canopus E aí E aí Feliz E aí aham vamos dar um dano aqui nas três vai ser maneiro grita aí quentão mano caramba aham resistir o nome é o water tiger que é tigre de água mas o bicho parece um mendigo bêbado com a barrigão e a barriga toda bichada e vamos vir para cá que o que não resiste espera isso não o 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 blá 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 maluco você vai morrer feio essa batalha acho que vai ser mais rápido creio creio eu eu queria que tivesse um botão que acelerasse mais rápido o jogo na moral galera o 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 osma da chibatada nesse cara aqui nesse voador tudo que é diferente você da chibatada óbvio isso também suou estranho galera foi mal o 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 pega essa carta aqui e e tá bom blá 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 derrotamos todo mundo o 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 caramba o 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 353 400 376 348 rapaz não a mouse troll hein eu não vou nem voltar vou usar chariot tarot não não merece não olha lá o inimigo tá errando tudo também tem que voltar não tá vamos matar esse merda aqui unlucky sorte é bom o 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